Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Vamos lá então, hoje dia 19 de junho de 2020, vamos fazer a nossa revisão aí de ensino religioso. Eu mandei pra vocês aí um texto com algumas perguntinhas, certo? Então vamos lá. Existem certas situações na vida em que devemos estar sempre preparados para agir. Sempre disponíveis para entrar em ação, sem nos importar a hora ou lugar. É o que acontece com o perdão. Quando vivemos guardando raiva dos outros e estamos sempre envolvidos em brigas e discussões, não estamos dispostos a perdoar e nem a pedir perdão. A causa de muitas intrigas entre famílias, de aparecimento de inimigos, de guerras e de muitos assassinatos é a falta de perdão entre os homens. Você sabia que tem gente que de tanto ficar magoado com alguém, adoece? A pessoa fica triste, triste, às vezes fica brigando à toa com os outros. Ou então afasta-se de todo mundo, fica sem amigos. Há pessoas que decidem vingar-se e passam o tempo todo achando uma maneira de prejudicar aquele ou aquela que o magoou. Não é muito triste viver assim? Quando não estamos preparados para o perdão, deixamos de viver o que a vida tem de belo. Então aí, pessoal, é só um texto falando um pouquinho sobre o perdão, né? O tanto que o perdão é importante para a nossa vida, o quanto nós devemos sim perdoar as pessoas. Mas, tia, aquele menino me magoou, a minha amiga, ela fez uma coisa e eu não gostei. Isso, infelizmente, pode acontecer, né? Muitas das vezes, as pessoas podem nos magoar, as pessoas fazem uma coisa que a gente não gosta, né? Uma brincadeirinha sem graça, alguma coisa assim. E aquilo ali traz uma mágoa. Mas, nós temos que sempre, sempre pedir a Deus que a gente consiga perdoar aquela pessoa. Que a gente consiga liberar o perdão. E você toma a decisão de perdoar. O perdão, ele não é simplesmente, assim, um sentimento que você vai adquirir um belo dia. Não. O perdão é você decidir, na sua vida, perdoar aquele que te magoou. Aquela pessoa que te fez um mal. Então, a partir do momento que você libera, que você fala para Deus, Deus, eu quero perdoar. Eu perdoo. Por mais que lá dentro ainda tenha uma mágoa, ainda tenha uma tristeza, ainda tenha uma angústia. Mas, você declara, você sempre declara para as pessoas. Eu perdoo fulano. Eu perdoo ciclano. Eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu irmão ou a minha irmã. Quem seja. Eu perdoo essa pessoa. Ai, mas eu ainda não consegui. Então, você vai declarando todos os dias. E pedindo a Deus. Deus, me ajuda. Me ajuda a perdoar aquela pessoa. Me ajuda a liberar esse perdão. Me ajuda. Me ajuda. E eu perdoo. Eu perdoo. E você vai ver que você vai conseguir. Porque é uma decisão. Você decidiu perdoar. Você quis perdoar. Então, você vai conseguir. Isso eu tenho certeza. Tá? Então, assim, o perdão é isso. É você decidir. É você querer. É você querer. Porque você vai conseguir. Tá certo? Então, esse é um texto falando um pouquinho sobre o perdão. Jesus, ele deixou muito claro quando ele veio a este mundo. Que nós devemos, sim, perdoar a todos. Que nós devemos, sim, perdoar a quem nos ofendeu. Na oração do Pai Nosso, até lá fala, né? Perdoai todos que nos ofendeu. Assim como nos tem ofendido. Então, tudo, pessoal, tudo, tudo, Jesus, ele fala sobre o perdão. Tem até uma passagem da Bíblia que fala que Pedro pergunta pra Jesus. Mas, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que sempre me magoa, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que tem uma reincidência, né? Que repete os erros. E ele fala, você deve perdoar sete vezes sete. Mas, significa que eu devo perdoar só esse tanto? Só sete vezes sete? Não. Isso aí, ele quis dizer como se fosse uma metáfora. Ele disse como se fosse até por dia, né? Porque por dia, nós temos que liberar tantos perdão. Nós temos que perdoar tantas pessoas, né? Porque muitas das vezes a pessoa tá com raiva, tá brava e acaba falando uma palavra ruim pra gente, né? Então, o perdão, ele é diário. Ele é o tempo inteiro. Tá bom, pessoal? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Se você tem alguém, que você tem uma mágoa, começa a orar por essa pessoa, começa a falar pra Deus que você perdoa e eu tenho certeza que você vai perdoar ela. Porque o perdão, quando a gente libera o perdão, isso faz bem para nós. Vocês viram no texto que tem pessoas até que adoecem porque não libera o perdão. Porque o perdão, ele vai remoendo. Então, liberte isso da sua vida. Liberte isso pra você. Isso te fará muito bem. Tá bom? Vamos lá, então, nas atividades. Número 1. Em que momento da sua vida você já perdoou uma atitude inadequada de um amigo? Então, aí eu quero que vocês coloquem pra mim. Em que momento vocês perdoarão alguém que fez algum mal a vocês? Número 2. Leia a frase e responda. O perdão mostra a presença de Deus em sua vida. Explique o que você entendeu com a frase acima. É basicamente o que eu acabei de contar pra vocês, né? O que vocês entendem sobre o perdão mostra a presença de Deus em sua vida. Porque a partir do momento que você libera o perdão, a partir do momento que você tira isso da sua vida, Deus, ele se alegra demais. E é ele quem te ajuda, né? A liberar. Porque por nós, a gente fica remoendo aquilo ali. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele consegue nos ajudar com isso. Certo? Número 3. Existem pessoas que sentem prazer em aumentar a discórdia entre os outros. Que recado você daria a essas pessoas? Então, que recado você falaria? Porque tem muita gente, né? Que em vez de falar. Não, fulano, não é assim. Fica calmo. Não, vamos resolver de outra forma. Perdoa e tal. Não, a pessoa fica ali. É mesmo. Ele fez mal. Você tem que se vingar. E não é assim que funciona, né, pessoal? Não é assim que Deus quer para nós, né? Então, eu quero que vocês escrevam um recado para esse tipo de pessoa aí. Essas pessoas que querem aumentar a discórdia. Que em vez de apaziguar as coisas, tenta piorar as coisas. Então, eu quero que vocês escrevam um recadinho aí. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as nossas revisões dessa semana. Certo? A partir da semana que vem, então, nós começamos a fazer as nossas provinhas, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo para vocês. Um bom final de semana. Um bom descanso. Quem ainda não terminou as atividades dos livros, terminem. Façam as revisões para a gente conseguir fazer uma prova bem de excelência. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. E até segunda.